Meu nome é Guilherme Amaral Toldo, eu sou brasileiro e jogo florente. E nesse Dia Mundial da Esgrima, eu gostaria de convidar todo mundo que gostaria de contribuir para um mundo melhor, para a gente poder fazer mais atenção com o lixo que a gente joga na rua, quando a gente vai na praia, a gente poder recolher todo o nosso lixo que a gente deixa lá, porque quando a gente estiver comendo alguma coisa durante a nossa caminhada, durante o treino, a gente poder guardar no bolso e depois jogar no lixo quando a gente chegar no lugar adequado. E assim a gente poder contribuir para o nosso mundo, não só com a esgrima, mas também com boas ações e bons gestos. E eu faço a minha parte, agora é a vez de vocês contribuir para o mundo melhor.